Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham no programa de hoje. O projeto Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência, e conta hoje com mais de 800 organizações mapeadas na sua rede. Para acessar os materiais do projeto, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Esta série de programas é exibida quinzenalmente às terças-feiras, às 17h, e trata de temas relacionados à edição mensal de nossa revista Reconexão Periferias. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão. O programa de hoje recebe hoje a vereadora de São Carlos, Raquel Auxiliadora, que é professora da rede municipal e participa das promotoras legais populares, um coletivo feminista que atua no município. Ela é personagem da sessão da revista que se chama Quando Novas Personagens Entram em Cena, e está no seu primeiro mandato como vereadora. Então, boa tarde, Raquel. Tudo bem com você? Boa tarde, Rose. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do nosso mandato. Parabéns ao Reconexões. Acompanho desde o começo um projeto fundamental da nossa Fundação Perseu Abramo. Então, Raquel, nós vamos começar aqui a nossa entrevista falando sobre os seus projetos do mandato. Você considera que está conseguindo cumprir os seus planos? Como tem sido isso para você? Sim, a gente, como professora, a gente aprende muito a planejar a aula, né? Então, o planejamento para a gente é fundamental. Desde o início do mandato, a gente tem realizado planejamentos semestrais, porque a gente acredita que são momentos importantes de avaliação do que fizemos, de realinhamento do que queremos fazer e determinar essas metas, né? Isso é fundamental ter essa organização em um mandato que parece que é longo, mas quatro anos passa rapidinho. Então, a gente tem que ter muito foco no nosso trabalho. Então, a gente vem cumprindo a risca o nosso planejamento, que tem a ver principalmente com os princípios do nosso mandato, um mandato que quer ter a marca petista, né? Do modo petista de legislar nas câmaras municipais. E qual é a prioridade do seu mandato? A gente tem três palavrinhas que, para a gente, é fundamental, que está no slogan do mandato e que, para a gente, são palavras fundamentais do modo petista de legislar, inclusive, que é o participativo, democrático e popular. E a gente pensa muito em como colocar essas três palavras em prática, né? Para elas não ficarem soltas no ar. Então, como que a gente faz um mandato popular que dialogue com todas as pessoas, principalmente pessoas que não estão no meio político, que estão à margem da sociedade? Então, como a gente faz um mandato que dialogue e que seja popular? Como a gente faz um mandato democrático com as pautas principais do PT e da minha trajetória política, que fez com que eu fosse eleita? E participativo, junto com as pessoas, de verdade, né? Não só no papel. Como que as pessoas podem participar do dia a dia do nosso mandato? Então, isso a gente fez como uma metodologia de trabalho, né? Todos os dias a gente tem método para alcançar essas três palavrinhas que, para a gente, são fundamentais. Porque elas precisam estar no nosso dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, isso para a gente estar com prioridade, para, inclusive, trabalhar as pautas temáticas, que tem a ver muito também com a minha trajetória de vida e de militância, principalmente. Entendi. E quando você iniciou essa carreira, por que é que você pensou em ser parlamentar? Acho que aí eu tenho que contar a minha vida, um pouquinho, né? Isso, justamente. Porque política, para mim, é uma coisa que vem de casa. Meu pai, fundador do PT, então, sempre colocou a política como algo fundamental das nossas vidas, que fazia parte do nosso dia a dia. Então, sempre fui, no dia da eleição, votar com meu pai, com a bandeira do PT nas costas. Isso sempre esteve presente na minha trajetória. E aí, quando, ainda no movimento secundarista, fiz parte do Grêmio, tirei o título de eleitor com 16 anos para me filiar ao PT. Então, desde os 16 anos, participo ativamente de todas as instâncias partidárias, sempre presente na vida do partido. Então, aí fui na universidade, fui do movimento estudantil, do DCE, do CEAS, sempre participei da vida do movimento estudantil. E, depois de formada como professora, também atuo na defesa dos servidores públicos, aqui da cidade de São Carlos, no nosso sindicato municipal, que é o Sindspam. E, por ser mulher, toda essa trajetória sempre está permeada pelo movimento feminista. Então, desde sempre militando no movimento, em especial aqui em São Carlos, eu fundei, e faço parte até hoje, das promotoras legais, que é um movimento nacional feminista, de defesa dos nossos direitos, de promoção das leis de maneira popular. Então, esses eixos, educação, movimento feminista, a defesa dos servidores públicos, em especial dos servidores municipais, permeiam a nossa vida aqui no mandato cotidianamente. Então, foram eixos que a gente foi trabalhando na vida e na militância juntos. E virar vereadora foi, na verdade, consequência dessa luta. Não era, para mim, um sonho, não era uma meta. Eu digo que militar... Eu milito todos os momentos da minha vida, não consigo ver minha vida sem a militância política, independente do espaço que eu tiver. E os coletivos que eu fiz parte, essa trajetória, me levaram a esse espaço. Me levaram à necessidade de ocupar esse lugar, que é tão importante para as lutas sociais, que é a luta institucional dentro do parlamento. mas que é isso. Ela é fruto dessa militância, dessa história de vida, e é isso que me leva, independente do espaço onde eu estiver. Muito importantes todos esses eixos que você mencionou. E, principalmente, agora, que o Brasil viveu um período tão triste, que os servidores são tão atacados, que as mulheres também são tão atacadas, e seus direitos. É muito interessante tudo isso que você falou. E, quando você pensa, assim, nos seus projetos, no seu mandato, você tem enfrentado dificuldades? Quais são os setores que te apoiam? Quais os setores que se opõem ao que você tem feito? Sim, claro, gente. Nós, aqui em São Carlos, somos um mandato de oposição ao governo municipal. Nós disputamos a eleição em 2020, com um projeto petista, que já foi, inclusive, muito vitorioso em São Carlos. Os melhores governos da cidade de São Carlos foram governos petistas. Então, a gente apresentou esse projeto na eleição, por isso a gente mantém, né, como um mandato de oposição ao governo municipal. E, só por isso, a gente já tem muitas dificuldades, porque somos uma bancada de oposição muito pequena na Câmara, o governo sempre tem a maioria, né, então, alguns projetos a gente sente dificuldade de encaminhar, infelizmente, acompanhados pelo mesmo processo que nacionalmente a gente vive, né, Então, tudo que é avanço nos direitos das mulheres, por exemplo, a gente tem algumas dificuldades. Infelizmente, né, a palavra gênero virou um palavrão, uma coisa que não pode se dizer, né, que, às vezes, um projeto meu, que eu não coloque a palavra gênero, passa. Se eu coloco o gênero, tem dificuldade, porque é uma ignorância, né, que foi construída, né, nos últimos anos, né, da ideologia de gênero, que embaça os olhos de todo mundo e que eles não conseguem enxergar o que a gente realmente está querendo fazer, né, que é defender os direitos das mulheres, né, por essa perspectiva de gênero. Então, esse é um embate, né, a gente também teve alguns embates em algumas áreas que permeiam o nosso mandato também, como a cultura, né, onde sofri violência política de gênero de um vereador, porque estava atuando na minha obrigação parlamentar, que é fiscalizar o poder executivo, então eu estava fiscalizando uma licitação na área da cultura e o vereador, né, que tem envolvimento na questão, mandou me aquietar, que a vereadora precisa se aquietar. Um claro, né, mais uma clara demonstração da violência política de gênero que todas as nossas companheiras mulheres sofrem na política. Então, isso, pra gente, são embates cotidianos, né, de um governo municipal, muito ruim na cidade de São Carlos, que vem terceirizando o serviço público a todo momento, precarizando, né, o serviço público e a população mais carente que sofre. mas, ao mesmo tempo, como a gente tem esses princípios de ser um mandato democrático, popular e participativo, estar junto com as pessoas nos fortalece muito. Então, quando a gente faz um requerimento, ele não é atendido, mas a gente compartilha isso com as pessoas, elas compreendem o papel do vereador, o papel do executivo, quem que não está cumprindo o seu papel, no caso executivo, e isso, pra gente, é fundamental, porque isso é educação política, a gente compartilhar o que é o mandato com as pessoas. E quando elas entendem, elas nos apoiam, né, elas nos respeitam, elas fazem parte do mandato, né, então, esse retorno de estar junto com as pessoas pra gente é fundamental, né, porque é uma educação política que a gente precisa muito no nosso país, onde, né, foi tão demonizada a política, inclusive. Então, trazer as pessoas pra essa arena, pra elas fazerem parte das decisões do mandato, pra gente, tem tido um resultado fantástico, né, e nos dá muita energia, inclusive, pra enfrentar, né, todos os desafios. E, assim, em comparação com parlamentares mais experientes, que tem, já tiveram outros mandatos, você vê alguma inovação no seu projeto? E que novidades seria essa? Sim, a gente tem tido algumas ações pra gente fundamentais de garantia de participação popular no mandato. Então, logo no início, a gente criou o Conselho Popular do Mandato, que é formado com as pessoas que estão com a gente desde, né, da campanha, da elaboração desse projeto de mandato, e de pessoas que foram entrando ao longo do período. é um conselho aberto, né, que qualquer um pode ingressar, dá sua colaboração e que dá as linhas fundamentais do mandato. Realiza as avaliações, o planejamento, os pontos, né, fundamentais de decisão. Então, o Conselho que faz parte. E o Conselho determinou mecanismos de participação popular, né, com as cidades de São Carlos como um todo. e aí destaco duas ações que tivemos que pra gente foi muito, muito interessante. Primeiro é a destinação das emendas parlamentares, né, as emendas parlamentares a gente tá vendo no Congresso Nacional, orçamento secreto, como elas podem ser usadas pro mal da política, pra corrupção, pra compra de voto, né, pra tudo que a gente não concorda da política, inclusive. Então, a gente tinha muita preocupação de como fazer que as emendas fossem, tivessem a responsabilidade pública que precisa, porque é dinheiro público. Então, a gente abriu um processo, né, participativo de escolha das emendas, que começa com a abertura pra qualquer entidade e até setores do poder público enviarem os projetos. Porque aqui em São Carlos, como em outras cidades, essa solicitação da emenda, ela acaba sendo algo muito da troca de favor, né, do solicitante vir, sentar na frente do vereador, pedir, e o vereador pedir outra coisa e fazer acordos, muitas vezes, né, que não são morais. Então, a gente quis quebrar essa lógica. Então, as pessoas não precisam vir conversar comigo pra solicitar uma emenda. Então, elas têm um prazo de inscrição de tal dia a tal dia, envia os seus projetos. mas tem que ser popular, porque nem todo mundo consegue sentar e escrever um projeto todo detalhado, a gente não tem tempo, inclusive, pra isso. Então, a gente quer uma coisa simples que qualquer pessoa possa sentar e escrever, tem que escrever, porque a gente precisa de documentação, mas de uma maneira muito simples, de fácil acesso a qualquer pessoa, né? E depois, a gente faz, democraticamente, uma apresentação pública, desses projetos. Então, a gente faz uma plenária onde a defesa dos projetos é pública, não é pra vereadora. Então, todas as entidades, os órgãos da prefeitura participam dessa plenária apresentando o projeto. Detalhe importante, a gente conseguiu, com isso, criar redes de solidariedade entre os projetos. Muitas vezes, as pessoas não sabem o que acontece na cidade, então, rolou muito isso. nossa, não sabia que tinha esse projeto, que bacana, tem a ver com o meu, vamos fazer uma parceria, né? Então, de criar essas redes. E aí, o Conselho Popular do Mandato faz a avaliação dos projetos e escolhe os projetos a serem contemplados, sempre com transparência, né? Publicando nas nossas redes todo o recurso pra quem a gente destinou, pra qual entidade, a gente acompanha a execução das emendas publicamente, né? Pra dar esse, essa transparência no recurso público. Uma outra questão que foi interessante pra gente, que também tem a ver com como as coisas aconteciam e como a gente pode ressignificar algumas, foi na, da nome de rua, né? Tem esse, esse, esse senso comum que o vereador só dá nome de rua, né? E, de fato, é um projeto de lei que é de, que é, que é, que é de prerrogativa, né? Do legislativo. Mas a gente disse, como que a gente pode fazer isso junto com as pessoas? Então, também, nós tínhamos direito aqui na cidade de dar nome pra duas ruas num novo residencial, então a gente abriu pra, pra indicação pública, então qualquer pessoa podia indicar o nome de uma pessoa pra receber essa homenagem. Mas, claro, nós temos lado, né? Nós não estamos, não estamos aqui pra ser neutro, não. Nós temos um lado político na história, então a gente queria, sim, homenagear mulheres, pessoas negras, né? Pessoas LGBTQIA+, né? Pessoas trans, então, a gente fez esse critério de seleção pra esses nomes, né? Então, dando um exemplo claro, né? Veio uma indicação de um policial homem que matou, inclusive, uma pessoa em São Carlos. Não, essa pessoa a gente não vai homenagear. Isso é um critério político nosso, né? Então, a gente fez uma seleção dos nomes indicados e dentro desses critérios selecionamos oito mulheres, né? A maioria negras que foram pra votação popular, né? E as duas mais votadas foram os nomes de rua que a gente homenageou. E aí, tem uma coisa muito interessante. Quando a gente fala que as pessoas não gostam de política, às vezes é porque elas não são convidadas a participar do processo político. E a gente teve um retorno fantástico da votação do nome de rua. Mais de setecentas pessoas votaram, né? Participaram, as famílias se engajaram na campanha pra receber homenagem às suas pessoas queridas, né? Então, foi um processo muito legal que mobilizou, né? Eu recebi convite pra votar no nome de rua porque as pessoas se mobilizaram muito pra participar. E isso é muito, foi muito bacana, né? E a gente inclusive teve oportunidade de conhecer histórias de mulheres negras que estavam invisibilizadas, que a gente não conhecia, que fizeram trabalhos sociais na cidade e que foram as homenageadas no nome de rua. Então, que foi um processo muito mais construtivo do que se eu sozinha escolhesse os novos, né? Então, acho que foram duas iniciativas muito bacanas que a gente teve de participação popular. Nossa, maravilhosas mesmo. São iniciativas que quebram paradigmas, que ajudam a recontar a história do Brasil, né? Com tantas pessoas importantes apagadas. Muito interessante mesmo e muito inovador. E eu gostaria também de pedir pra você contar pra gente algum episódio recente que tenha sido marcante pra você. Ai, do lado ruim ou do lado bom, né? É, exatamente. Infelizmente, a gente, às vezes, tem histórias tristes, né, que nos marcam. E, recentemente, acho que uma que me marcou muito foi a aprovação de um projeto de lei que a gente teve aqui de, do dia municipal dos CACs. atiradores, caçadores, né, que, infelizmente, foi um projeto de lei colocado no Brasil todo, nós acompanhamos, né, isso. E foi muito triste pra gente que tem, tem, na cidade de São Carlos, né, pra quem não conhece São Carlos, é uma cidade com duas universidades públicas, mas uma grande universidade particular, é uma cidade muito conhecida pelos seus educadores, como uma cidade da ciência e da tecnologia, então, uma cidade que tem sua vocação à educação. E aí, a gente vê sendo aprovado um projeto que homenageia a morte, homenageia um objeto que são as armas que só visam matar, e a gente sabe quem morre no Brasil, né, vítimas de armas, de fogo. Então, ver o plenário da Câmara completamente lotado de caques que estavam ali defendendo o direito de matar, pra mim, foi muito impactante, muito impactante. Foi algo que faz a gente parar pra pensar em que rumo a humanidade tá indo, né, pra que lado a gente tá caminhando na humanidade, porque os dias, quando a gente tem esses dias de comemoração, são dias pra gente comemorar, pra gente exaltar algo, pra gente refletir sobre aquilo, e aí a gente exaltar as armas, né, o ato de matar, porque a arma só serve pra isso, né, foi muito impactante pra mim, né, e a gente teve, nós defendemos, é óbvio, contrário ao projeto, mas, né, perdemos, e, mas esse só, não só a perda, né, perdeu a aprovação do projeto, mas a mobilização das pessoas em torno desse tema, né, por mais que, né, depois de quatro anos de Bolsonaro, que a gente viu tudo que viu, ainda nos choca, e eu acho que tem que chocar, né, a gente não pode naturalizar isso, acho que foi algo recentemente que me marcou muito. Que horror, realmente não se pode naturalizar. Nós estamos aqui chegando já ao final do nosso programa, então eu vou fazer uma última pergunta pra você, e gostaria que você falasse também coisas que nós não abordamos, que você considera importantes, e a minha última pergunta é, o que você diria pra alguém que está pensando em iniciar na carreira política, algum jovem que queira começar na carreira política? Primeiro, que vale a pena. que vale a pena. É duro? É. Tem dia que a gente chora, que a gente se desespera, que a gente fala assim, por que que eu entrei nisso? sou, mas quando a gente olha as transformações sociais que é possível fazer pela política, a gente vê que vale a pena, né? E pensar que a política não é só estar aqui como vereadora, é nossa atuação dentro da nossa casa, né? Com os nossos familiares, é a nossa atuação junto aos nossos amigos, né? É como a gente se coloca no mundo e em prol do que a gente se coloca no mundo. Esse mundo tá muito feio e não é de hoje que ele tá muito feio. E se a gente não tivesse esse olhar e entender que a gente pode sim mudar o mundo e a gente muda, e não tô falando de grandes evoluções, não, tô falando daquelas que estão dentro da gente. Então, jovem, mude a si primeiro, olhe pra você e veja o que você quer. Paulo Freire fala muito isso, que pra gente educar, a gente tem que se educar-se, a gente tem que começar a se educando, né? E transformando o nosso redor. E isso vai naturalmente te levar pra onde você vai ser feliz e onde você vai conseguir atuar da maneira melhor pra você, né? Acho que nenhum lugar é mais do que ou menos. A gente, às vezes, tem isso na política. A gente acha que quem tá lá, né, aparecendo, sendo candidato, aquele é mais importante, né? E hoje eu vejo, inclusive, como vereadora, como assessoria é importante, né? Se não fossem as minhas duas assessoras, gente, eu não seria nada. Então, às vezes, a gente pode ajudar muito na transformação social, sendo um assessor parlamentar, né? Estando lá na base, no movimento social, né? estando no sindicato, militando dentro do partido político, que é tão necessário também. Então, quando a gente se joga no mundo, a gente vai ver aonde você vai se encaixar e onde você vai ser mais feliz e onde você vai conseguir fazer maior transformação social, que é isso, né? Ao fim que importa, né? Bom, eu agradeço muitíssimo por você ter aberto um espaço na sua agenda, nesse período que está tão corrido para todo mundo ter aceitado o nosso convite. fazendo campanha, gente. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou aqui no programa Reconexão Periferias até agora e o nosso programa fica por aqui. Boa tarde e até a próxima. Obrigada, boa tarde. Tchau. 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 Tchau.